Goal, goal, goal. Que por Xef, chefe, chefe. Goal, xef, chefe. Goal, xef. Goal, xef. Kipa, xef, xef. Seap! 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 Lão pão já mou, é lá já vim. Seap! 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 oi 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 eu entendi na volta nafu nafu no Boa! Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.